Beleza, vamos pegar a sua de volta cidade aqui. Perfeito, perfeito, perfeito. Se eu puder focar só no despertar, vai ser maravilhoso. A sua próxima comida chegou, querido Brachis. Não quer dizer que eu sou seu amigo, velho. Falta com respeito, ou seu corpo me alimenta. Você não entende que eu sou seu superior, Brachis? Você é aliado de defesa do Taurox? Por quê? Entra, mas eu não posso parar para bater nela agora, porque eu estou bem preocupado pelas outras facções em volta dela, velho. Mas se eu estivesse livre, talvez eu já tinha destruído. Espada de anti-heróis. Reza além de que essa lâmina foi forjada em uma fornalha amaldiçoada e terminada no corpo sangrento de um campeão moribundo. Ataque corpo a corpo mais 5, possibilita ataques de magia e habilidade de espada de anti-heróis. Esse aqui eu já li, eu sou confiante. Ele ainda ganhou o nome do gargão negro, mas eu não vou usar o do gargão negro. Escudo de Pitolos. Descoberto pela primeira vez por saqueadores de tubos do extremo sul, o Escudo de Pitolos confere ao portador grande proteção contra projéteis. A caçada selvagem começou... Boa sorte aí, Ori, na sua caçada. Pode ficar no pega se está mais estiloso. E esse rapazinho aqui decidiu ir para a água, foi? Péssima ideia, eu diria. Olá, Albrek, eu voltei. Vai morrer carroagem de flagela, fica vendo? Pode espalhar o que eu ocupar. Especialista em ataque. Até mesmo as defesas mais robustas teriam dificuldade de sepulhar no ataque deste combatente. Constou vitórias em várias batalhas ofensivas. Ataque corpo a corpo mais 4, dimensão da hora de liderança mais 30% ao atacar, e liderança mais 4 ao atacar. Gema de Veneno de Dragão. A Gema do Veneno de Dragão foi encontrada na garganta de um Draco Leidário. Elorgon Drax. A criatura se engasgou com a pedra enquanto voava. Estatelou-se sobre a sala de jantar dos Hafflins na hora da ceia. Recém-se a fogo mais 35%. Belezinha. Vamos bufar os monstrinhos. Acho que esse daqui, né? É. Conceder sangue e inolência. A raiva assassina e impiedosa de Kane pode ser transferida de um senhor para as legiões. Mais 10% de velocidade, 12% de força da arma e mais 10% de resistência física para os nossos monstros aí. É... E elfas bruxas, aparentemente. Irmãs da Aniquilação também. Mas eu não vou usar então. Hum... Minha voz até foi embora. Leandran, onde você está? Deixe nada! Deixe nada! Preciso, guerreiro! Você obedece-me, regras! Eles só aboram a Rakka. Pode colocar a investida mortal. E proteção de Kane. A guerra é interminável. Ciclo de investidas, choques e duelos. Corpo a corpo, sangrentos e infinito. Nunca se acabará. Esse buffo vai ajudar a caçar os senhores inimigos aí. Não, não, não. Não, não. Ciclo de caçar os senhores inimigos. Eu sou maestro. Eu sou maestro, guerreiro. Do supremo monstrativo. Eu sou maestro. Um armário que não ela está. Eu sou maestro, vamo o cristal negro. Você vai gastando muito aqui na carruagem. Vou pegar mais arma só para fechar quatro. André a parada de cima. Eles sabem que eu sou superior. Edu, boa tarde. O grande pirata dos caribes aqui tá me seguindo. Que terror. Tá, vamos fazer aqui esse de guarda negra. E... Que mais? Esse aqui. Pode liberar as sombras mais forte. Esse aqui também. Se ele quer me caçar, então... Deixa vir, mas vou fazer um exército sinistro pra caçar ele de volta depois. Daí você, amiguinho, que o Los Terexon decidiu parar na sua frente aqui. Por algum motivo que eu não conheço. Derrota corajosa. Rapaz... Tem certeza disso, jogo? Nem tem mamute aqui não, velho. Só acredito ver ainda. Vamos ver. Não vi salvando porque eu tô olhando aqui e não vi salvando. Deve-se. OK... Bom, esses corsais vão incomodar muito a vida deles. Corsais. Porque não tem muita unidade rápida lá. Só de ficar aqui. Você vai deixar todo o mesmo grupo Vamos lá, vai na frente de vocês aqui Vocês vêm pra cá Vocês vêm aqui Vamos lá, avançar, Drukie O sangue é desfile Para a destruição Vamos lá Drukie Muita eles Cara, acho que pode deixar até a Infantoria aqui atrás. Vamos incomodar um pouco a vida deles antes de engajar, né? A gente vai precisar ter avançado ela, porque esses Corsair são bem chatinhos de perseguir, velho. E aí a Seleção Natural trabalhou bem com você. Apenas isso. Deixa eu pegar esse cara aqui. Deixa eu pegar. Para destruição. Para destruição. Para destruição. Para destruição. Para destruição. Para destruição. Sermão! Corsairs! Enfim! Corsair- semblantos! Troca! Apenas isso! Volte agora! A Bíblia. Lá, né? Lá, né? É a chave. Bíblia! A Bíblia. A Bíblia! A Bíblia. Cállamos. A Bíblia. A Bíblia. A Bíblia. Pede a Rigo. Atenção! A morte está chegando! Corsair Hanfone! Para a morte! Vamos voltar! Isso não foi para mim! Essa arca também preciso melhorar logo, as unidades já estão bem datadas. Está zero antigrandes aqui sem seu Carnossauro. Um deles. Pega a reposição aqui. Pega mais uns prisioneiros. Pega mais uns prisioneiros. Pegue suas pedras. Nós lutamos! Senhor de medo. E o Senhor! Vamos voltar para cá agora. Navegador. Nem todos conseguem ganhar respeito de um marinheiro, mas um bom capitão faz parecer que é fácil. Construiu vitórias em várias batalhas navais. Liderança mais cinco ao Thor no mar. Peguei mais um grupo de dragões. Perfeito. O que não é perfeito é essa reposição bosta aqui, né? Essa parte da água. Aqui está hostil. Eu vou ter que passar aqui, ó. Nós temos um deal. Double time. Para conseguir repor alguma coisa. Triste que não vai dar para a gente conseguir reconstruir nada mais, enfim. Minha glórias fechada. Treinamento aqui. Pode colocar atacar corpo a corpo. Os gurate dourado. É melhor esse daqui primeiro. Não terminou o colosso aqui ainda? Terminou. Então vamos lá. O colosso dourado é talvez a coisa mais enigmática e impressionante do oeste da costa da Lustga. É dito que ele foi construído por um dos grandes reis de Nehekara. Que tentou conquistar essas terras e se tornar maior que o próprio Setga. Que no momento que isso aconteceu não era nada mais do que uma lenda descansando em uma cripta desconhecida. Assim que Nehekara foi conquistada, o rei lançou uma expedição na Lustga pegando uma rota na esperança de estabelecer uma base de operação sem ter detecção dos homens lagartos. Embora os seus sonhos do Império da Lustga não aconteceram, ele deixa um colosso de ouro nessa costa. Embora os milênios tenham depredado ele um pouco, ele ainda pode ser lido uma inscrição desse colosso. Olhe para o meu trabalho, olhe para essa força e se desespere. Nada além disso permanece em volta do decadente titã colossal. É enterrado e embaixo de muitos níveis de areia. Então a gente vai ganhar mais 1% de renda de construções para toda facção, para cada província que eu controlar, no máximo de 10%. E também a mesma coisa, para 1% de renda de comércio, 1% de captura pós-batalha e 1% de movimento de campanha no próprio território que eu tiver. Tudo no máximo de 10%. Eu acho que a gente vai conseguir pegar 10% de cara, porque a gente tem bastante província. Vamos ver. Pode fazer esse daqui agora, para a gente ganhar mais din-din. O melhor aqui é a ordem pública. Segurate dourado. Na verdade acho que tira esse daqui da ordem pública. Depois que level 3. Casa dos Exilados. Aqui jazem os vagabundos, rejeitados e os explosos. Pode colocar esse daqui. E aí acho que eu mexo em todo mundo. Será que o meu aliado faz alguma coisa? Eu já vi essa facção saindo da floresta aí, mas é raro. Cara, não trava não, velho. Eu não coloco muita coisa no meu celular, porque tipo, meu celular eu só uso para duas coisas, velho. WhatsApp e Instagram, no máximo, tá ligado? É as que eu mais uso. O resto, cara, ficar baixando mil fotos, tirar mil fotos, baixar mil aplicativos. Eu não uso para quase nada, velho. Fico vendo meme o dia inteiro, velho. 2.500 pela paz. Eu poderia aceitar a paz e ir para cima de você depois. Quando você fica fragmentado brigando com o TEA ruim aí. Eu também já estou perto de chegar aqui em você, né? Eu não sei se valerei a pena. Eu vou aceitar por hora, só para pegar seu dinheiro, velho. Skaven africano, o quê? O que tem a ver, bicho? Ah, está de boa, velho. Aquela cidade ali nem é tão importante para mim ali embaixo. Depois eu recupero ela. Fantasma de Parruax morreram. Ou seja, o Cairo, mais uma vez, pegou o deserto do sul. Eliminem os fracos. No Império Cruel dos Druk não há lugar para quem possui temperamento moderado. A renda gerada por construções de povoados mais 10%. O Cairo favorece a comida. Ok. Vamo descendo aqui pra Charrotec. Liandriga, como estamos aí? O Cairo do Criador. O Cairo do Criador. O Cairo do Criador. O Cairo do Criador. Vamo ver o que tem aqui pra cá. Se você falar três vezes não vai ter graça ainda. Eu já entendi a piada e achei bem merda, na verdade. Eu já entendi o que tem aqui. O Cairo do Criador está segurado. Ahn... Vamos para... Tem que passar ali, né? Hummm... Ou eu posso ir pela água, já que o Terra Unha está me seguindo e a gente dá uma força aqui para a Arca Negra, né? E eu recruto o dela. Pode ser também. Supremo Sorcero de Grande. Almirante. Nenhum exército desceu ali, né? Nós vamos aproveitar agora. Inclusive, peraí. Ao invés de gastar dinheiro onde eu gastei... Um momento, um momento... Acho que isso aqui pelo menos dá para melhorar um pouco essas coisas. Preciso de mais um de crescimento ainda. Então eu guardo o dinheiro aí. Esse já está full, né? Mais um turn se está full. Então a gente espera. Vai fazendo um ótimo trabalho para proteger a nossa costa aí. É para isso que a arca negra serve. Tecnologia. Vamos de quê? Vamos ver. Ahn... Vamos equipamentar a velocidade dos meus monstrinhos. E você... Dreadlord, Lord of Fear. Dread your sword, Lord of Fear. Dread your sword, Lord of Fear. Dread your sword, Lord of Fear. Dreadlord, Lord of Fear. Dreadlord, Lord of Fear. We have a deal. Set the sails. With haste. Sail, damn you! Death to the weak. Dreadlord, Lord of Fear. Ziguracho dourado. Vou ter que fazer a construção de cavalaria aqui porque não fiz em nenhum outro lugar. Sentinela de chet pode ir pro level 3 também. E agora que sobrou um dinheirinho... Blackhearted, Dreadlord. Mas aí vou gastar o crescimento, né? E olha isso aqui então, vai. Corredores de celas. Os escravos saudáveis são reservados para os mestres escapatados a bordo. A menos que uma bruxa expresse preferência por um deles para outros fins. Baixos capturados por uma batalha mais 6%. Reina de escolha por uma batalha mais 40% para quem estiver dentro do círculo. Escravos 20 por turno. Reina de escolha de pirar de povoados mais 40% para quem estiver no círculo. Aqui pode colocar uma guarnição que não tinha. Melhor esse daqui. Faz a senzala que aumenta a capacidade de escravos da facção. Ponto do mercador de escravos. Faz a construção de sombras para mim. Faz a construção de sombras para mim. Aqui em shot pode colocar de renda. E vai para o level 2. Ok. A gente vai pegar a Harganef ali antes da Moira voltar de Norsk. Que ela está com a facção lá. Seria muito bom. Mas acho que não vai dar não. Mas acho que não vai dar não. Mas acho que não vai dar não. Eu deveria colocar uma colher em torno da sua cabeça. E um pedaço na 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 sua cabeça. A cartão venha para... A cartão venha para... cá. Liandra... Aparentemente o Sigwald fez um favor para mim aqui. Eu não estou conseguindo ver o movimento de campanha Eu não consigo ver o movimento de ninguém, socorro O que acontece? Não está aparecendo o círculo? O seu desejo? O que eu poderia colocar para você? Pega umas duas mantículas por hora Tem alguém que está me seguindo ainda? Parou Vem para cá então Não sei o que aconteceu, mas não está aparecendo o movimento de campanha da galera Não está aparecendo o círculo O oceano se espera Double-tie Melhor que nada Melhor que nada E apareceu outro ser humaninho aqui Um passo muito longe Ele está bem mais forte que o outro Dreadlord Dreadlord Eu aprovo Se a gente ficar na defensiva a gente tem mais vantagem Ah Dreadlord 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 Esse dinheiro será usado para nós Esse dinheiro será usado para investimentos O Senhor do Círculo O Oceano se espera O Senhor do Círculo Mais duas Harpias Pode colocar aqui Esses dois aqui Dreadlord Ahn Fraqueza abominada Alcançar uma posição de poder É uma demonstração de poderio Na sociedade Duke Pois os elfos não toleram a existência de covardes Vida mais 10% Defesa corpo a corpo mais 8% Aqui pode colocar a posição de Kenny também Eu poderia liberar que vai ser elfa bruxa No momento É a melhor fatura que a gente pode pegar Mas vou pegar umas sombras para substituir esses arqueiros Que eu tinha pegado aqui né Corsair não tem perfurante O alcance é baixo Só por curiosidade Norsk não quer paz ainda? Ah agora vocês querem né Não vou fazer Não quero ficar brigando com aliado da Amoraf Já bati em dois full stack dele já E ai Maggie Boa noite A gente que já é 6 horas Dominate Shain Honour before glory Nem sei que minha rainha aumentou tanto mas... Não vou reclamar Todo turno eu estou aumentando o gasto e minha rainha aumentando Tudo bem que agora eu perdi o exército pra caramba Mas... Pode melhorar esse daqui Cabana dos mensageiros Em Nagaroff ninguém liga de atirar no mensageiro Tá... Tá... Aqui... Poderia colocar esse daqui se ele é útil Mas vou melhorar esse daqui Salão das guildas O que é meu poder? 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 Isso tudo é difícil É, se eu conseguir subir meu alcance de movimento seria bom, né? Ah, minha renda aumentou pra caramba também porque, né, mais 1.100 aqui de negócio, deixa eu acender a luz aqui, velho. Coitando pra dar aquela estralada, né, velho. Pior que eu comprei esse mouse aqui da Logitech, velho, aí depois que eu percebi que esse mouse aqui é o que eu usava no meu trabalho de suporte que eu tinha. Hum, morreu todo mundo, mas só tem gente lichosa aqui desse exército. Hum, acho que eu vou aceitar. Não, eu preciso de qualquer exército, tá muito ruim esse exército. Eu não preciso deles. Logitech... É, o M100. Baratinho, eu paguei 20 reais. E é muito bom esse mouse, velho. É que eu não gosto desse mouse porque tem 87 botões, então... Mano, o mouse pra mim tem esquerdo, direito e o scroll, tá ótimo. É... Mano, o mouse pra mim, né, velho, eu tô indo mais às quatro minhas corações. Mano, o mouse pra mim tem jeito. Mano, o mouse pra mim tem jeito. Não, o mouse pra mim tem jeito, né? Mano, o mouse pra mim tem jeito de fazer isso. Isso aí é louco, pra que tudo isso de botão, né? Sete botões no mouse. Contador de corpos. Depois de abater tantos inimigos, a reputação acaba ficando manchada de sangue. Sofreu mais contodentes em várias batalhas. Vida mais 5%, ele dera-se mais 1, autógrafo da conta dos vampiros. Ok. Peguei uns ursos ferozes de gelo. Ah, não sei o que aconteceu, mas eu realmente não consigo mais ver o meu momento. Não sei se eu apertei alguma coisa que eu não deveria. Entendi. Dreadlord, esperando o atalho. Alguém sabe porque o Vomit desapareceu, mas também avisou. Mestre de crueldade. Veja a minha força, Brachis. Todo furadinho. Ah, esse mouse é leve também, achei. É mais leve que o que eu usava. Fokaran Kha, devoura-los! Mano, não apertei nada, como é que eu ativei? Essa é a pergunta que eu me faço aqui. Tô com o pressentimento que minha Kawaii do Flagell vai morrer. Vamos ver. Fale-me! Enfim o Flagell. Toda a finera que eu desejo. Fale-me! 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 Submite-me! Fale-me! 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 No cavalo, tirante de Nagarov. Talvez o pecado se espera. Ancores de longe. Você não tem nada. Não paralelado. E uma Hydra, na verdade puxa um desse daqui também. Só passar o turno aqui e se vocês quiserem a gente pode meter o Age, só preciso ir para o jantar aqui. Com meu pai também, porque eu que estou responsável pela comida aqui, minha mãe está viajando aqui, minha irmã. Pode melhorar esse aqui para o level 3 também. Tô indo à luz negra. Poderia colocar estrada, seria bom, mas vou melhorar aqui a senzala. Mercado de escravos. Comprei-se aqui e oferecerei uma versão menor pela metade do preço. Seria um desatino dizer não. Desatino. Arena. Na arena o lutador morre e renasce várias vezes, até morrer de verdade. Que pô é essa? É tão errado que é tão bom essa facção. Ok, pode colocar a muralha aqui. Melhor o negócio das sombras. Ou melhor, melhor o porto que mais dinheiro para a gente entrar. Melhor esse daqui. Eu só voltei porque eu vi a moeira full stack e se aproximando a gente ali em cima. Se não ficava lá. Escavação de ferro. Minério de ferro é essencial no mundo que demanda armas e armaduras. As minas menores geralmente tem no máximo um poço. Renda gerada mais 100, produção de ferro 20 lingotes. Fundo de cruzamento menos 20% para espadas soturnas, cavaleiros géridos, terríveis cavaleiros géridos, carruagem de géridos, guarda negros de nagaronde e carrasco de harganef. O que vem aqui agora? O cara me alcançou ou esqueci de mexer você? Eu achei esquecido de mexer essa bagaça. Ah não, tá de boa. Geralmente eu tinha esquecido de mexer a barca. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Minhas pernas têm mais honra e mais honra do que você, espelho. Minhas pernas têm mais honra. Minhas pernas têm mais honra. Pode mudar essa dos monstros também. Pode mudar essa dos monstros também. Eu vou vir para cá porque é aqui que eu tenho um recrutamento bom. Inclusive, peraí. Não tem muita coisa naquela cidade para fazer, mas aqui eu preciso mais. Tira esse daqui. Melhor o das sombras. Tira esse daqui. 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 Você não entende que eu sou seu superior, reche? Não quero. Eu não sei como ela conseguiu sair viva disso aqui ainda, mas tudo bem. Nossa, ainda estava 7100, hein? 7500, achei que aumenta mais, mas não está bom, né? Porque era para ser 10%, né? Ah, mas só de 10% de 10 cidades, né? Se eu não estou enganado, mas tá bom. De qualquer forma. Ué, o cara evaporou aqui do Albrecht? Ou o cara te senti e te matou e eu nem vi ele passando aqui? Ué? Não sei lá, vou salvar aqui. Tchau, tchau.